Fachada onde funcionou a redação da Folha entre 1925 e 1949, na Rua do Carmo. Trabalhar num grande jornal é quase uma loucura, né? A gente pode dizer que os repórteres da Folha estão em todo lugar. Quando a gente fala de 100 anos de jornal, a gente está falando de 100 anos de registro da história do país. A gente tem aqui mais de 27 milhões de fotografias arquivadas num prédio no centro de São Paulo, né? Você tem diversos desafios. São mais de 100 mil pastas físicas que foram digitalizadas. Aí surgiu o nosso problema. Uma coisa é um servidor com 100 fotos, outra é um servidor com 5 milhões de fotos. O que era pasta física virou pasta digital, mas não se tinha agilidade na pesquisa. O repórter chegava até o banco de dados com uma pauta incrível na mão, dizendo, eu preciso ilustrar essa matéria. Só que esse material ficava ali no língua, a gente não conseguia chegar até ele. A solução começou a aparecer quando a gente pensou em montar um projeto e apresentar esse projeto ao Google News Initiative. A gente sabia que eles trabalhavam com impulsionamento e inovação no setor de notícias e que entenderiam a demanda para esse material. Uma indexação feita manual era um trabalho que levaria uns 35 anos. A gente precisava de um sistema que conseguisse ler as informações e transformar essas informações em dados. A AssetWay entrou no processo de indexação com a inteligência artificial de todo esse acervo. Para o português do Brasil, as soluções do Google Cloud realmente são as mais assertivas. A partir do momento que você aplica ali aquela tecnologia toda, você vê o processo acontecendo em uma velocidade muito rápida. Cada foto vai além da pauta. A partir do momento que ela entra no banco de dados, ela conta a história do acervo, de como as pessoas trabalharam com essa informação. A gente se emocionou em vários momentos. Uma em especial é um fusca com mulheres ali. Elas estão indo ali para a inauguração de Brasília. Para mim, me emocionou muito, principalmente na periferia. As mudanças que teve na periferia registradas. Como eu costumo dizer, não é um material que é da folha, né? É um material que é da sociedade. E ter esse acervo na nuvem é uma forma de preservar esse material e de manter esse material vivo, esse álbum de família vivo. É um legado histórico da Folha de São Paulo para toda a sociedade brasileira.